Todos os anos, neste período de seca e queimadas em Rolim de Moura, tem um aumento de 25 a 30% de doenças respiratórias. A cidade fica coberta de uma nuvem de foligem, com dois eventos graves ao mesmo tempo. Além da seca própria do período, a situação pode ficar ainda mais complicada devido à pandemia da Covid-19. A fumaça provoca irritação das vias aéreas, principalmente porque ela contém materiais poluentes. A população mais afetada são os extremos de idade, crianças, idosos, além de pessoas com problemas cardíacos. Mas isto não significa que ela não agrida outras pessoas, mesmo estando saudáveis. Quanto mais perto da foligem, maior é o perigo. Lembrando, inclusive, o risco que correm os bombeiros e a população que moram próximo aos locais dos incêndios. De acordo com as informações, a foligem pode bloquear o sistema de filtragem do ar que respiramos, que são os pelos das narinas. E este bloqueio, que comunente chamamos de nariz entupido, leva as pessoas a respirar pela boca, levando o ar poluído diretamente para os pulmões. De acordo com os moradores aqui do loteamento, ou bairro Jardim das Oliveiras, essa situação aqui não é a primeira vez que acontece. Já é a terceira vez que eles são surpreendidos pelo foco de incêndio aqui. Nós estamos aqui nessa região aqui, onde vocês vão acompanhar nas imagens, onde o fogo consumiu parte aqui da vegetação. Os moradores aqui, que não quiseram se identificar, mas relataram que isso já aconteceu outras vezes. Eles também não sabem de quem que é esse terreno aqui. O que eles sabem é que está tomado pela vegetação e que precisa ser limpo, mas que essa situação aqui já vem acontecendo constantemente e que acaba trazendo para eles prejuízo, até mesmo para a saúde dos moradores aqui. Então, eles estão reivindicando que realmente a Secretaria de Meio Ambiente tome providências quanto a essa situação, visto que agora nesse período de estiagem, as queimadas, os focos de incêndio na área urbana e também na área rural, acaba aumentando. Porém, aqui não se sabe quem foi que colocou fogo aqui na vegetação. O que vocês podem ver é que realmente o fogo consumiu aqui parte dessa vegetação. Como eu disse, agora os moradores estão cobrando uma posição da Secretaria de Meio Ambiente para que possa realmente fiscalizar e tentar conter esses focos de incêndio aqui no município de Rolim de Moura.